Abertura 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 E o cara não troca a bola Toca a bola Mas você também tá errado Agradeção Em pleno 2022 Valoriza o esporte Valoriza a arte Tu joga Fifa? Joga também Que time você gosta de? Eu vou pôr um específico Mas tô meio insateado Tô perdendo o muito clearing É o ano que o Vinicius Júnior Será revelado pro mundo Anota isso, anota Vamos jogar bola? Toca a bola, né pai? AЫ Obrigado.